Estamos no sítio Pinhão Grande, aqui no bairro da Bocaina, aqui no sul de Minas. Ô, bom dia, Guimarães. Bom dia. Bom, da onde que a boiada é sua? Do Mato Dentro. Mato Dentro? Isso. O Mato Dentro pertence a? Virgínia. A Virgínia, que também tem Mato Dentro? Tem. Então, uma chicação de solidariedade. Qual que é o seu nome? Adailto. Adailto. Você trouxe quantos boiados, Adailto? Veio mais gente com você? Temos 12. Só que no Vará com 10. Vará com 10? Boa aí. E qual que é o arado que você está usando? É o 524? Ferreirinho. O ferreirinho melhor, né? É. Saiu ontem ou hoje que você chegou? Ontem. Chegamos aqui ontem. Veio você, mas quantos parceiros? Eu e o Leandro, meu tio. E segurador de arado vocês têm? Vai chegar ainda. Ah, vai chegar? Vai. Ele também reveza um pouco o pessoal que vai aparecer, né? Tem bastante gente aí, né? E a chuva, você acha que puxou um pouquinho? Não vai chover, não. Não fala se dá noite. Você acha que vai dar barra? Vai não, né? Vai ficar excelente parar. Vai ficar melhor, macia mais a terra, né? O seu Luizinho Paiva veio de lá também? Vai chegar ainda. Ah, vai chegar? Vai chegar. Daí o Tuvalo. Obrigado. Depois a gente conversa mais nesse lugar, né? Tá joia. Tô marcando a boiada lá. A gente vai levar pra lá? Não, o Luizinho tá embarcando. Ah, então vai vir agora cedo, né? Minha vacia. Minha vacia. Minha vacia. Minha vacia. Minha vacia. Minha vacia. Oi, companheiro. Bom dia. Bom dia. Tudo bom com vocês? Tudo bom? Então, o senhor Zé Luiz, os companheiros aqui, tudo bom? Bom dia. O senhor do caminhão, né? Nós sempre encontro ali nos distúrbios, outros companheiros lá. E a chuva, o que vocês acham vai atrapalhar um pouquinho? Não. Vai não, né? Vai não, mas se ouve um pouco a terra? Vai de uma cegada. Aí chegou mais carreira ontem à noite? Uai, né? Chegou mais três. Chegou mais três? Chegou mais três? Então vai dar uma turminha boa. Vai. Alguns já estão encangando a boiada já pra... Ah, já vai. Tem que horas que você acha que acaba, o senhor Zé? Ah, acaba que vai pras duas horas, sai, né? Duas horas, sai. Duas horas, sai. Esse ano tem mais carreira, né? Tem mais. Mais duradoura, né? Um, fácil. Tem mais de cinco carreira, né? E eu vi, vamos lá. O ano passado foi dezesseis, é? Foi dezesseis? Foi dezesseis, a parte de cima deu conta, só não arou a baixada. Só não arou a baixada. Agora esse ano, ele riscou a baixada lá? Onde, rapaz? Eu acho que até uma hora acaba tudo. É. É porque o que for acabando vai entrando nos taia um do outro, né? Pra adiantar. Aí, você tem que firmar. Ô, bom dia, Saldito. Bom dia. Bom? Ô, Adriano, bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Trouxe a boiadinha também? É. Você veio ontem? Chegou ontem? Ontem eu vim de carro, né? Mas a boiadinha trouxe quinta. Ah, a boiadinha tá quinta. Aí você bozou o quê? Bozou o quê? Choveu muito pra cá ontem à noite? Bastante. Você não vai atrapalhar não, Dito? Atrapalho não. Você acha que vai dar barra não? Vem mais boiado então à noite? Vem. Chegou a boiado aqui, era nove horas. Umas nove horas da noite? Então vai dar umas quase trinta? Ah, acho que vai ver aí. Ah, eu acho que esse ano pra você. Eu sei se acaba logo que a boiada é tudo treinada, né? A boiada aqui é tudo treinada lá, né? Não, tem que acabar até mais tarde um pouquinho, né? Divertimento. Ah, gostou da brincadeira então? Ah, Adriano. Vocês estão brincando a semana inteira, né? Vocês têm que deixar um pouquinho pros outros. Isso, Dito. A boiadinha aqui. Essas duas, que que é sua, né? Essa aqui, essa... Olha esse boizinho aqui, que é o... É o caracu, né? Deixa eu ver mais aqui. Aqui é a boiadinha do caracu. Olha que chique. Aqui do Soudito. O 524 é aqui, Soudito. O 524? Não, que é o Ferreirinha. É o Ferreirinha, né? É, hoje é... Só a terra que avou o bracinho. Ah, não é que é a barandinha de canturada lá, né? Ah, eu... Tá boiado aqui. O senhor também gosta de participar, né? Ah, não gosta, né? Ah, não gosta, né? Quase todo lugar o senhor tá, né? Vai pegar no arado um pouco hoje? Não, né? Não posso. Eu fico com o braço. Ah, meu... O braço... É isso que eu ia perguntar pro senhor. O braço não sarou ainda? Ele quer dizer que eu fui lá, não sarou. Agora vai, devagarzinho, vai... Fazendo um banho, né? Pra melhorar, né? Isso aí. Qual o nome do senhor mesmo? Zé da Jada. Zé da Jada. Como é que é? Boiadeiro, né? É, o Boiadeiro. Boiadeiro, Zé da Jada. Onde eu fui carreiro muito... Fui carreiro também? Então o senhor tem muita história. Tem. E ele não é muito criança, não. Ele até com 93. Tá vendo? Ó, ó. E o Cristiano, tu conta uns 30? Eu tô com 68. 68? 68. É. Mas já... Quando o senhor carreiava, aconteceu alguma vez do... De abelha atacar, assim, no cupim? Aconteceu? Hã? Boiadeiro fica louco. Boiadeiro... Ficava louco e machucava a gente. Machucava? Eu tinha um amigo lá que morreu por causa de abelha. Ele foi salvar a boiada. Passou... Aí ficou muito doente, perdeu a vista. Passou uns seis meses e morreu. A boiada... A abelha tava no cupim? Tava. Ele gostava demais da abelha. Da boiada? É, né? Aí foi salvar, foi soltando um por um e mordeu demais. Mordeu demais, aí... Evenenou sangue? Evenenou sangue. Nossa. Por isso que eu falo... A abelha já era. Eu tinha 82 anos e trabalhava com boiada também. 82? Chamava Joaquim Teodoro. Lá em Poço Fundo tem um senhor, ela tem 84, que eu filmei com ele, e trabalha com boiada ainda, que ela gosta mesmo. Soja hoje, 84. Isso aí só pra quem gosta, né? Depois o senhor conta um pouquinho da história pra nós. Vai dar um abraço. É como é? Da Giada? Zé da Giada. Zé da Giada. Vou gravar o nome do senhor. Valeu, um abraço. Bom dia, pessoal. Tudo bom? A senhora é a mãe da Regina? Não. Quem é a mãe? Tudo bom, Regina? Oi, oi. Tudo bom? Tudo bem? Sua mãe veio? Não, ainda não. Ah, vem a mãe depois, né? Oi, meu amigo, tudo bom? Bom. O pastor tá. A leninha tá aí pra queimar o... Sapecão. Sapecão um porquinho. Tudo bom, amigo? Bom dia. Bom. Se eu não cheguei aqui pra conversar com a pessoa. Ô Giada, vai só me dar esse fogão aí? Vou, 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 vou. Bom dia, Regina. Bom dia, Valdeci. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Tá preparando o café da manhã? Isso, preparando o café da manhã já pra eles tomarem o café e virem lá. E quem vai ajudar vocês hoje aqui no almoço? Ah, vem a mulher do Giada, a Marlete, vem me ajudar. A irmã dela também vem. Vem também? Vem também. A sua mãe também vem? Isso, minha mãe também vem. Vem mais tarde um pouquinho. Ah, então vai ter uma turminha boa, né? Ah, vai, vai ter uma turma boa pra ajudar aqui. A leitora já tá assando ali, né? Isso, a leitora já tá assando. E agora do manhã, tem um café do manhã pro pessoal? Isso, eu tô fervendo, acabando de ferver o leite aqui. Ferver o leite. Vou levar lá e tem um café pro povo aí. Olha que legal. O leitora já tá ali assando também, né? Já, tá tudo assando. Tá tudo no jeito. É, daqui a pouco já começa a fazer o almoço já. O Valdir tá onde? O Valdir foi buscar o leite. Aí foi buscar o leite. É, foi buscar o leite lá no Moreira. Daqui a pouco ele tá aqui. Daqui a pouco ele chega. Olha que legal. Anja, obrigado. Depois a gente fala mais. Depois a gente conversa mais. Deus abençoe. Amém. Nós estamos hoje aqui no bairro da Bocaina, aqui em Dom Viçoso, pro mutirão de aração de terra aqui no bairro da Bocaina. Aqui tá o pessoal. Aqui tá a minha mãe, tá a Rosa, a Lúcia, a Duda. Tudo aqui participando com nós aqui do... da aração de terra aqui do bairro da Bocaina, aqui no sul de Minas, aqui no sítio Pinião Grande do Valdir. Tomar um cafezinho pra reforçar, né companhia? Olha, eu dei das três horas da madrugada, eu já tô firme e forte aqui, porque é doente aqui. Já? Já. Já. Como você chegou agora? Como é que tá aqui? Eu já tava tirando leite. Agora você chegou, hein? É. Ele tava na primeira parte da tarefa, né? Ele tira leite, ele leva lá na rádio Caixambulha. Ele leva lá na rádio Caixambulha. Ele leva lá cedo. Ele leva cedo. Ele leva cedo. É mesmo? Caixambulha. Ele vai lá e tira leite que é Dinamarca lá também. É mesmo? É verdade. Pergunta pro Maurinho lá da rádio Caixambulha. Ô Lúcia. Tom andam pra mais de metro. Mais de metro? Andam mais de umas 10 metros. Leva de caminhonete pra lá? Bastante? Leva de popstar. Ah, é uma leiteirinha de leite só. Dei litro? É. O pessoal lá compra? Compra. Uma recompensa levar até lá? Paga bem, paga 5 reais por litro. 5 reais por litro? Qual que é o nome do senhor mesmo? Jaime. Jaime. Da onde que você é? Virgínia. Virgínia, né? O senhor trouxe a boiada ontem, né, senhor? Ontem. O senhor Luizinho não trouxe ainda não, né? Tá chegando. Tá chegando? Tá chegando. Vamos ver se a chuva não vai dar barro, né? Não vai dar barro, não. Não vai dar barro, não. Tá ótimo, né? Ótimo. Já pôs a boiada no arado? Não, vou lá buscar e tá lá no Valdir. Ah, a sua tá lá no Valdir. E quantas boiadas você pode dar? Ah, é confirmado, é 27. 27. 27 boiadas. Olha, bastante. Ah, eu amo as coisas. Até 11 horas tá prontinho, né? Mais aquecido, né? Você que é o assador? Não. Tô dando uma mão. Dando uma mão. Ah, é com leninha dessa não vai demorar, né? É rápido. É rápido, né? Aqui tá as leituras, essa aqui tá lenha que nós arrumamos ontem, o pessoal arrumou ontem. Aqui é carne, aqui A mesa é um carro de boi, o carro de boi de Valdir Com café, com café, com a minha canhata O leite, isso é um cadecão O leite sem açúcar Ela com vergonha, não falou Bebendo aquele leite sem açúcar Não falaram nada, porque a canhata é a canhata sem açúcar O que eu leio? Ah, que bom Nossa, o bolo está um demais, a gente gostou A canhata chegou, meu filho O boi está louco para trabalhar já Eles estão loucos de fome e sede Eles estão loucos de fome e sede Será? Não é preciso, então tem que dar um rastroinho para eles Esse aqui é parente seu também? Esse aqui é tão boa Ajeitando a boiada no carro ali Ajeitando a começar a trabalhar um pouco Ah, vai começar a divertir Hoje está bom, já está fresquinho ainda, né? Está macio, meu Deus Hoje está bom para arar, está fresquinho, né? Hoje está uma beleza, meu Deus Capaz do tempo, agora dá uma firmada, né? Está bom demais, choveu bastante, né? O senhor trouxe quantos boi? Seis Vocês boi? É Esses uns tem costume de arar já? Ah, o ano passado eles araram aqui, né? Ah, só o ano passado que arou Faz algum serviço neles lá, Sôde? Vai Lá puxa uns moeirão, mexe um pouco É bom que não fica muito... Não fica vadio, né? Vadio, né? Não fica vadio Mas estão gordos, né? Está lá na serra? Está, está na água limpa Na água limpa, lá em cima, na montanha, lá, né? Está bom demais, né, você? É, está ótimo, Sôde O companheiro aqui também é... Esse é de São João da Mata São João da Mata É, carreiro também Não trouxe boiada hoje, não Não trouxe boiada? Estou vindo mais só para assistir Mas dá uma força também para os amigos ali Não, não, isso não é tão... Tem duas boiada lá, tem uma caracu e uma mistiça Eu tenho lá, mas dá outra vez, não Vamos vim, se Deus quiser Vim se trás, né? Se Deus quiser É, porque aqui, que a coisa deixa no terreno de Sôde, né? Não, essa aí, ela é meio miserável, papai Ah, não é não, Sôde, é bom mesmo Aí, Sôde Aí, Sôde Aí, vem a cadeira aí, acha que ele é... Carrasco, olha no mundo Aí, aí, ó Aí, Sôde Esse cairnão aí Cairnão é parada, Zé Esse é o tipo daqueles... Ô, louco, não é não, Zé Luiz, você é bom coração, né? Aí, cunho Não tem jeito com ele, né? Não tem jeito com ele, né, Sôde Não tem jeito com ele, né, Sôde Já vai com chuva ainda Caio meio de baixo, suja a roupa Esse é o Carlinho, Sôde É, o Carlinho É, o Carlinho Carlinho, Sôde Carlinhos 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 Curitinho Carlinhos 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 O maior que você fala pra ele que nós estamos aqui, ó Ai, Cremilto Tá velho, Cremilto? Você é só munheca, homem mais segura da mata Se tivesse aqui, você estava avalando junto com nós, hein? Cremilto, um abraço pro Cremilto Cremilto é companheirão também, né? É, eu conversei com ele, com o pai dele Semana passada, na semana, gente boa Em Roseira O pai dele também, em México Boiada também, gente fina, né? É, eu conversei com ele Tempão naquele dia Mas vai pra todo lado, junto Pra todo lado, né? Cremilto, gente fina Boiadinha Como eu falei pro Zé ali, da outra vez, agora Se Deus quiser, nos despedir Com o Virgínio Avisar antes, nós vamos trazer umas três boiadas Se Deus quiser Se fosse maior um pouquinho, mas muito titinho Não queria contar, beleza? A gente cresce ainda Fui tirar o boi do caminhão, o boi estava morto Estão reunidos, deram outro boi pra eles? Deram outro boizinho pra eles O povo gosta dele, a pessoa gosta dele Não, ele não é de 20 Ele só vem que tá palhado com você Ele é só torde com você Legal, hein? Carlinho Tem seu livro de Carlinho Você tava com o nome de Carlinho não É o Carlinho 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 O Cuei gostou, né? O Cuei gostou Carlinho A gente não viu nada Carlinho Carlinho O irmão que tá ali vem depois? Vem lá pra 10 horas e vem pra cá Estão jogando um produto, um café lá agora cedo É bom passar com chuva? É É um premier Premier tá molhado até melhor É até melhor É tipo um adubo, né? É Aí rapaz, as joias da cuba deles vão vir pra cá Eles vêm É bom que tá tudo junto aqui Participar tudo junto nessa É, que bom Os amigos todos reunidos, né? Acompanhado é bom Bom demais, né? Passa um dia gostoso É Bom demais Ganhou? E aí Aburg Ei! Cê olha o outro Nicodera Não há brasileiro Então, pessoal de Blazop. Aqui o pessoal está em preparação. Saindo com as boiadas para enrumar a ação. Se inscreva no nosso canal, dê um joinha. Saindo com as boiadas para enrumar a ação. Saindo com as boiadas para enrumar a ação. Do Adriano também? Não. O pessoal está preparando, arrumando a boiada. Ali o Saldito está subindo com a boiada do Saldito Pião e o Adriano. E os meninos também conhecem. O pessoal está preparando a boiada. Os carreiros vão chegando, já vão indo para a ação. O dia parece que está dando um dia sem chuva. Solveu muito à noite. Mas agora o pessoal já está... Eles falaram que a terra até melhorou um pouco para o Pará. Que amasquei um pouco a terra. Daqui a pouco a gente está subindo ali. Para mostrar a ação de terra aqui de Dom Vessouza, aqui no sul de Minas. É um dos maiores eventos aqui do sul de Minas sobre a ação de terra. Aqui no Valdir, no sítio Pinhão Grande, bairro da Bucaina. Se inscreva no nosso canal. Dê um joinha para que o canal possa crescer. Para a gente estar divulgando mais essas coisas da roça. Essas coisas das tradições rurais. Para a gente estar podendo mostrar para o pessoal. Para o YouTube também entender que o conteúdo foi bom. Para que eles indiquem para mais gente na plataforma do YouTube. Bom dia, qual é o nome da senhora? Meu nome é Angela. Angela, de onde a senhora é? Brasópolis. Brasópolis. Essa boiada sul tem costume de trabalhar, de fazer o serviço de radar? Sim, ela era terra. Era terra, essa boiada aí? Estava arando ontem. Vocês mesmo? Meu marido. Meu marido e a família dele que era. Era para fora também? Era para os outros também. Para os outros também? Também, para nós e para os outros. Ô Angela, está valendo um dia de boiada lá em Brasópolis? Ah, vai aí, depende do lugar, depende do tipo de aração. Se é empreita. E fica em torno, mais ou menos, de quantos? 350 com o rabeiro. Ah, 350 com o rabeiro. Então, o dia da boiada quer dizer que é mais ou menos uns 250, mais ou menos? Isso, isso. Vocês têm mais boiada sem ser essa? Temos, temos mais boiada. Tem mais duas boiadas. Mais duas boiadas? É. Ou vocês tiram leite lá, Angela? Tiramos, tiramos também. Para o gasto ou para vender também? Não, vendemos também. Para vender também? Vendemos também. Então, a média de quantos litros lá? Ah, na época das águas, 100 litros, mas agora menos leite. Agora está menos. É. Porque agora o tempo... É. Agora que o pássaro começou a brotar de novo, né? Sim. Aí na época das cílias, vocês tratam com silagem? Silo, é. Com silo? Silo, é. Capinha em cana. Pranta o milho também lá? Prantamos já também. Aí faz a trincheira e põe o... Isso, faz o silo. Armazena no silo lá. E qual que é a média da boiada sura? De idade, você tem uma ideia? Idade, aí já é meu marido que sabe. Como é que é isso? Silo, deixa eu falar a idade dos dois, três. Qual que é a idade deles, mais ou menos? Quatro, cinco anos. Qual que é o seu nome, amigo? Adilson. Adilson. Adilson é esposa da dona Ângela? Sim. Adilson. Qual que é a média da idade deles, Adilson? Quatro, cinco anos. Uns quatro, cinco anos? E essa boiada, como que vocês sabem amassar? Quando vende algum, vai pondo outro novo no lugar? É, vai pondo outro lugar e vai ajeitando. E esses uns sempre trabalham de cabeceiro ou vocês trocam e podem verter? Mais na guia mesmo. Só eles mais na guia? É. E os coices também são os mesmos? É. Essa boiada trabalha no arado e trabalha também no carro também? Se precisar pra puxar um esterco, puxar um capim? Vai tudo. Usa eles direto praticamente? Sim. Então a boiada está acostumada no serviço? Direto. Olha que legal. E pra lá onde vocês moram tem mais boiada lá? Não, nós só mesmo. Lá nós, mas nós só mesmo. Mais ou seis mesmo? Pouca boiada. E quanto tem descido? Pra lá tem descido de carro de boi? Tem? Aí vem do outro lado. É, do outro lado. Olha que legal. Que bom vocês manterem a tradição, né? Tem gente que está acabando e vocês estão preservando, né? Que legal. Parabéns pra vocês. Que Deus abençoe. Ali está o Sr. Horácio. Oi, Sr. Horácio. Tudo bem? Tudo bom com o senhor? Joia. O senhor veio dar uma participação aqui também, Sr. Horácio? Queria ser um lugar e dar uma ajuda, né? Ah, é a primeira vez que o senhor veio? Eu não conhecia aqui. O senhor trouxe boiada também? Trouxe, tá aí. O senhor vai gostar demais, nossa. Ah, já está do trem aqui. É, o pessoal aqui. O senhor vai conhecer o pessoal lá de Soledade, o senhor conhece? Eu vi eles no desfile que eles tinham lá em Natércia. Ah, Natércia. Eu sou Toninho, o pessoal lá. Eles estão por aí? Eles vão chegar ainda. Dizem que vai chegar ainda o pessoal lá. Acho que vem cinco carreiros, cinco boiadas de lá. Isso. Nossa, satisfação ver o senhor aqui. Tudo bem, obrigado. Faltou o Sr. Vicente com nós aqui, né? É, o Sr. Vicente está lá cochilando. Está cochilando. É, Sr. Vicente, um abraço para o senhor aí. Deus abençoe, senhor. Sr. Horácio, a boiada do senhor aqui é ali? Não, essa de cima. Ah, que é de cima ali? É. Já sou o segurador de arada? Não, estou procurando. Tem que procurar achar um. Vai ter que ser o senhor. Nossa, Sr. Horácio. Eu estou firmando, vai dar errado. Mas daqui a pouco vai aparecer mais gente, né? É, vou ver se parece um aí para mim. Aí já vai pôr a boiada para... Já vai pôr para alinhar. Para alinhar, já. Aí como é que faz? O que vai acabando vai passando para outro risco? O anjo mediu mais ou menos o tanto de fazer no dia. O tanto de fazer no dia, né? Está mais ou menos certo. Aí acabando aqui vai para a baixada? Se der tempo, vai, né? Ah, não. Vai dar para encher tudo de boi aí. Dá, né? Acho que tem 30 boiadas. 30 boiadas? Ah, então vai ser a conta. Acho que ele já fez a medida certa. Quem riscou lá na Varso também, né? É. O ano passado é que a Varso não deu conta, não. Ah. Só arou aqui, ó. Debaixo lá é... O ano passado deu 16 boiadas. Ah, hoje eu estou com 30. Tá. Ainda vem o pessoal de... Acho que o Sol Luizinho Paiva. Ah, chegando mais gente ali. É. Carreiro. Vem o Sol Luizinho Paiva. Vem o pessoal dos Moreira aqui em cima. Isso. Vai dar bastante gente, então. Vai dar para divertir bastante, Sorasso. Se Deus quiser. Ô, Sorasso. Obrigadão, senhor. Eu conheci bastante gente, né? É. Faz uma amizade, né, Sorasso? É gostoso. Participar que a gente conhece mais gente, né? É. Do outro lado, né? Isso. Aí vê o sistema também do outro lado, como que é, né? Isso. Ô, Sorasso, um abraço para o senhor, viu? Deus abençoe. Tudo de bom para o senhor. Ô, amigo. Bom dia. Tudo bom, Paitinho? Tudo bom. Oi, como é? Tudo bom? Da onde tem boiado para os outros? São Sebastião. São Sebastião? O Paitinho também é de São Sebastião? São Sebastião também. Tem duas boiadas aí? Tem. Ah, tem umas cinco, seis. Cinco, seis? Nós vi bastante lá, é? Tá vindo mais para trás aí. Vocês trouxeram de trocada? Tocada. Trocada? Tocada? 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 o amigo vai pegar boiada lá também vai vai pegar no capo da arada na hora precisando lá é só estar esperando de onde é o sorar se agora assumo é para segurar o cabo do arado preso vou dar uma firmada oi 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 a terra tá boa para cortar aí tá boa aí Ali tá o senhor Horácio e o amigo aqui. Qual que é o nome do senhor? Nelson. Nelson? É. Ô Nelson, você que ia lá no Zé Luiz? É. Ah, então eu conheço você, você ajudava e trabalhava. Foi, nós gravamos juntos, né? Uhum. Ô Nelson, você tem boiado também? Tem não. Boi de sela vocês tem lá, não tem? Boi de sela tem. Eu vi lá aquele dia, que chica, Nelson. Ó, vocês já estão treinando já. Ah não, não sei. Nossa, tá craque, hein? Na terra tá bobo, vou cortar, hein? Onde tá o Nelson? Tá o Sorácio? NÃO. NÃO. Basta a Jacob. NÃO. NÃOA. Ó meter, óa, 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 óá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eles vão entrar com ela por baixo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Ai essa vaca aí Você vai pegar um pouquinho também no cabo da alada? Não, eu trouxe uma também Ah, trouxe a boia também? Da onde que é? Da despindo Da despindo é grande? Da despindo é grande? O pessoal está ajeitando cada um a sua boiada Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu trouxe oito boiada Bom dia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Deixa eu ir Pega uma moto pra nós Vamos Presente, presente Vamos Pode deixar aí, deixa de morte Pode deixar aí, deixa de morte Escapou um boi Lozinha, tem aí, tá lá Tem que tirar aí no laço? Esse boi só vai tirar aí no laço? Eu vou pôr o laço Ah, já tiro, já sai Agora que eu vou tirar, eu tiro do laço Agora que eu falei Tá? Vai Aí Tá acertado Tá acertado O que está acontecendo? Gênero, tudo bom? Jóia Tá bom, não A gente vai acelerar isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Pessoal está encangando a boiada aqui Nosso canal está mostrando tudo que o pessoal encangando a boiada aqui na estrada A CIDADE NO BRASIL 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br 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 www.mesmerism.info.br Acesse o nosso site 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 www.mesmerism.info.br Oi, o senhor tá bom? Oi, o senhor. A minha tá tudo bom? Olha só aqui. Como é que o senhor tá? Tudo bom? Bem, Igor. Tudo bem. Já brocha aí. Já brocha a brocha. Já brocha a brocha. Já 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 brocha. Deixa pra environmentalist vou câmera. Vamos brincos. Procurem. O senhor quer que põe um laço no coração? Não, não é o meu coração. Tá aqui. O senhor sabe como é que o senhor vai sortear aí? O senhor vai sortear o coração para trás. O senhor vai sortear o coração. O coração vai sair. O coração vai dar o tapa da terra para os outros. Vem, vem. Vem, vem. 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 Vem.